Oi, gente, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui para o canal. Gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo realizando um sonho. Então, gente, o vídeo de hoje eu vou realizar o sonho de uma moça, uma seguidora minha, gente. Ela assistiu o meu vídeo, um vídeo que eu gravei, e ela assistiu, gente, e ela mora não muito longe da minha cidade, né? Tem outra cidade, depois é onde ela mora. E aí, gente, ela queria que eu pintasse o cabelo dela, né? Que eu pintasse o cabelo dela aqui na minha casa. Então, gente, como eu fico na roça, vocês sabem, né? Ficou meio complicado. E aí, gente, é assim, eu tive que marcar um dia, né? E aí não deu certo. Às vezes não dá para ela, às vezes não dá para mim, né? Que eu tô na roça. E aí, eu fiquei aqui hoje em casa, né? Para eu me realizar esse sonho, né? Pintar o cabelo dela. E, gente, eu não sei como vai ser, porque eu aqui em casa não tenho nada, nada assim de pintar cabelo. Aquele dia lá que vocês viram, eu pintei o cabelo na casa da minha mãe, né? Eu já tinha algumas coisas lá guardado, né? Tinha da minha irmã. E na casa da minha sogra que eu pinto o cabelo também, né, gente? Quando é na casa da minha mãe, na casa da minha sogra. E as coisas ficam lá. E assim, aqui em casa, vai ser tudo no improviso, gente. Eu não tenho pincel, eu não tenho aquela vasilhinha própria, né? Para pintar cabelo. E vai ser no improviso, não sei o que vai virar. E vocês vão assistir comigo, gente. Vou realizar o sonho dela de pintar o cabelo, né? Ela, o cabelo dela, assim, é um cabelo, é... É bem loiro, né, gente? Loiro assim. É um pouquinho, assim, queimado de sol, né? Mas aqui na parte da frente, o cabelo dela é bem loiro. E ela não tá gostando do cabelo dela, por conta que... Dizendo ela que fica, assim, meio loiro no caso, né, gente? E aí, é... Ela, tipo assim, gente, não tem condições de ir no salão, né? De pintar o cabelo. E aí, ela me chamou para pintar o cabelo dela. E eu aceitei, é lógico, né, gente? E é isso, gente. Eu vou mostrar para vocês e vocês fiquem com o vídeo. Espero que dê tudo certo. E assim, gente, ela viu o meu vídeo, né? Gostou, né? Aquela forma meia maluca lá que eu pinto. É... Eu sou uma pessoa, gente, que eu faço bem a todos, sabe? E... E eu não queria cobrar dela, sabe? Eu queria fazer, assim, e tipo um presente meu para ela. Gente, eu não sei se eu vou gravar muito para vocês também, se dá para me mostrar tudo, porque ela é um pouco tímida, né? E como eu falei para vocês, estou uma luta sem tripé, né? Já até procurei na internet um tripé para me comprar, que aqui é muito caro, né, gente? E aí, eu vou estar comprando esse tripé pra ficar mais prático, né? Pra... Pra gravar os vídeos, né, gente? E... Eu tenho um tripé que a minha irmã me deu um grande e aí ele quebrou. E aí eu mandei o rapaz arrumar, né? E ficou de eu passar lá pra pegar. E é daqueles grandão, gente, que minha irmã tinha. E aí ela passou e passou para mim, né? É muito bom, né? Que não precisamos... É... Já economiza, né, gente? Então é isso. Bebeu. Olha, gente, o cabelo dela tá loiro. Ela quer mudar o visual, né? Que é pintar de preto, né, cabelo. Vou mostrar para vocês a tinta. O cabelo dela tá tão bonito e loiro. E ela quer pintar, mas... Vamos ver o que é que vai dar, né? Vai ficar bonito. É minha primeira cliente, viu, gente? Aqui vou mostrar para vocês a tinta. Aqui, gente, eu vou pintar... É... Com essa tinta aqui da Beauty Color. É a 2.0 preto, né? Ó, gente, a tinta já tá aqui, né? Já misturei. É pra ter mostrado eu misturando, né? Mas... Agora, isso aqui... Ficou roxa. É, ficou roxa, né? Aqui eu vou passar isso aqui. Esse que é ótimo pra... É... Passar no... Na pele, gente. É um gel de babosa. Ele não mancha, né? Ele foi R$16,95. Nem mostrei o preço da tinta. Não tem o preço ali, não, né? Não tem, não, né? Então é isso, gente. Eu vou aqui e vamos fazer essa obra aqui no cabelo dela, né? O cabelo, apesar que já tá lindo, né? Mas aí quer mudar o visual. E aí a gente vai pintar. Aqui tá meio escuro. Marrei o cabelo dela, né? Fiz uma popa. Agora eu vou passar o creme na pele dela, né? Pra não manchar. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Meia hora, né? Pra ver se pega o cabelo dela, tava muito loiro, né? E na frente tava muito loiro. E aqui pegou bastante, né? Agora vamos ver se, como a tinta não deu, como vai ficar as pontas, né? Aí eu dei, tipo, uma hidratada bastante nas pontas com o creme, né? Dei bastante massagem. E tá tudo melecado aqui, mas eu vou limpar. Aqui, depois eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Gente, olha isso que ficou o cabelo dela. Pegou bem, né? Acho que pegou até demais, né? Que ficou umas manchinhas no pé do cabelo dela, gente. Mas isso aí sai. E olha, gente, como ficou. Ficou pretinho o cabelo. Eu gostei do resultado. E os cachos... Eu não escovei o cabelo dela, gente. Que o cabelo dela é muito lindo. Os cachos... Quer ver o óculos secar, gente? Fica muito lindo. Ela já tinha vontade de tirar os cachos, gente. Mas, igual eu falei pra ela, né? Os cachos dela é lindo. Se eu tivesse uns cachos desses aqui, eu não analisava nunca. Olha como ficou. Pegou bastante. Vamos ver bem o resultado na hora que ele estiver seco. Mas ficou lindo o cabelo dela, ó. Então, escurecida. A frente, como ela queria, né? Deixa eu mostrar em cima. A frente, gente, como tava aquelas partes bem loirinhas. Olha aí como ficou. Ficou bem pretinho. Ficou maravilhoso o cabelo dela. E aí, ó. Só arrasar agora com os cachos pretos. Ficou lindo, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixem nos comentários... Nos comentários... Matando cachorro. Nos comentários o que vocês acharam. Olha, gente. Acabei matando meu bichinho, tadinho. Mamãe pisou, B. Volta aqui! Pois é. Aí, tá aí, gente, ó. Deixa o que vocês acharam. Ela disse que amou. Mas ficou lindo mesmo. Então, eu resolvi dar uma secadinha no cabelo dela, né? Que eu não tenho aquele secador de cachos, né? Mas a gente improvisa, né? E aí, vou secando aqui e vou mostrando pra vocês. E aí, ó. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha. Que legal. E aí, você gostou? Eu amei. Adorei. Quer voltar pra pintar de novo? Ah, se eu pudesse, eu voltava na hora. Então, seu sonho era pintar o cabelo, né? Tava agoniada pra pintar o cabelo. Aí, gente. Realizando o sonho dela de pintar o cabelo. Foi a primeira vez que ela pintou, né? Opa. Tô tibiliscando o tempo todo que essa unha é minha, ó. Então, é isso, gente, ó. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do cabelo dela, gente. Então, é isso. Gente, só consegui finalizar o vídeo agora à noite pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado muito, muito do vídeo, gente. Foi com muito carinho o que eu fiz, tá? Realizando o sonho dela, né? Ela amou, gente. Amou. Ficou super feliz, né? Com a pintura que eu fiz no cabelo dela. E assim, gente. Ficou um pouquinho meio claro, mas por causa do reflexo. Mas pegou bem o cabelo dela, né? A tinta foi pouca, mas... Deu pra esclarecer o cabelo dela mais. E achei que ficou lindo, gente. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. E até o próximo vídeo, gente. Se Deus nos permitir. Um beijo para todos vocês. Um beijo para todos vocês.